Boa tarde, eu sou a Alice Alves, médica endocrinologista e hoje a gente vai falar sobre diabetes, que é um assunto muito importante sendo que no Brasil tem 14 milhões de pacientes diabéticos e metade deles não sabe que tem. Diabetes é um distúrbio metabólico que se caracteriza por hiperglicemia constante ou seja, a glicose no sangue elevada e essa glicose elevada com o tempo vai levar a complicações a longo prazo aumento de morbidade, mortalidade, diminuição de qualidade de vida. Os principais tipos de diabetes, a gente tem o diabetes tipo 1 que acomete mais crianças e adolescentes que é em decorrência da deficiência da produção absoluta de insulina tanto da produção quanto da síntese esses pacientes, eles geralmente requerem utilizar a insulina para repor o que eles já não têm e a grande maioria dos pacientes seriam os diabéticos tipo 2 que ocorrem mais em adultos, geralmente acima dos 40 anos que esses pacientes têm uma deficiência parcial da insulina mas também têm defeito na ação dessa insulina. Os sintomas mais comuns é excesso de sede o paciente começa a beber muita água começa a urinar muito levanta à noite várias vezes para urinar tem muita fome apesar de comer bastante eles perdem peso tem fraqueza sentem a vista embaçada podem ter dificuldades na cicatrização de feridas pode ter infecções de repetição e mesmo disfunção sexual a importância do diagnóstico é como a gente falou quase metade desses pacientes não tem sintomas então eles mantêm essa glicemia alta e essa glicemia alta ao longo prazo vai causar complicações então a importância de se diagnosticar precocemente pois as vezes a grande maioria não tem sintomas para evitar essas complicações no futuro na prevenção assim a doença ela tem uma predisposição genética então você que já tem na família principalmente você tem que manter um peso adequado fazer atividades físicas se alimentar bem que é uma forma de prevenir a diabetes no caso do diabetes tipo 1 a gente faz a reposição da insulina que o paciente não tem e no diabetes tipo 2 a gente pode utilizar drogas que aumentam a produção da insulina ou que melhoram a ação da insulina no organismo o paciente ele tem que seguir um plano alimentar adequado ele tem que evitar certos alimentos como doces, excesso de carboidratos fazer atividade física constante mas ele fazendo essa dieta atividade física e tomando as medicações corretamente ele tem uma vida normal tem que manter sempre controlado consultar com frequência avaliar porque se manter descontrolado vai evoluir com as complicações do diabetes afetando tanto os olhos quanto os rins quanto os pés pode evoluir para a hemodiálise para a cegueira pode chegar a amputações dos pés também o diabetes aumenta risco de infarto de AVC de obstrução de artérias como um todo